O inverno ainda não começou oficialmente, mas o frio veio um pouco antes e já vem causando o crescimento das drogas, das doenças respiratórias. Os dias frios trazem com eles a baixa umidade, resfriamento do ar, proliferação de vírus e um perigoso aumento da automedicação. Aquele velho ditado, quando aparece uma dor de cabeça ou um resfriado, não vamos ao médico, vamos direto à farmácia. Mas quais são os perigos da automedicação? E o excesso de vitaminas pode prejudicar a saúde? Estas e outras respostas no Opinião Minas de hoje. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição médica para curar uma dor de cabeça ou feto? O Brasil é recordista em automedicação e os moradores da região sudeste são os que mais se automedicam de forma indiscriminada e sem medo das consequências, segundo uma pesquisa do Instituto IBOU. A automedicação levou para o hospital mais de 60 mil pessoas no último ano, conforme o Ministério da Saúde. Converso hoje sobre o assunto com a farmacêutica Soraya Moura e o médico Felipe Prado. Bom dia para vocês, bom dia Felipe, bom dia Soraya. Pois é, como a gente fez na introdução, eu acho que é importante a gente começar falando exatamente assim, descrevendo o que pode ser chamado de automedicação. Felipe. Bom, Romina, bom dia a todos, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. A automedicação é o indivíduo perceber algum sintoma, algum sinal que ele está tendo, um nariz escorrendo, uma dor de garganta. E com a democratização da internet aí que está, que é bom, que é muito bom, né, mas também pode trazer danos, a pessoa digita lá e vê o que o nariz dele está escorrendo, o que pode ser isso, o que o remédio é esse. Vai lá na farmácia e compra, assim, no médico e toma a sua própria responsabilidade de se automedicar. Esse que é a definição. Ou também medicar, por exemplo, uma criança, no caso. Sim, criança, idosos e a si próprio. Muito bem. E quais que são os perigos básicos dessa automedicação? Vou dar um exemplo básico, por exemplo, o nariz escorrendo, que a gente chama de rinite alérgica, né, coriza nasal. Sim. Junto com uma tosse seca. Pode ser inofensivo. Isso, e junto com uma cefaleia, dor de cabeça frontal. Essas três, esses três sinais e sintomas, está clássico de uma sinusite. Mas a pessoa vai lá e compra um descongestionante nasal, um remédio para dor de cabeça, entendeu? Mas não comprou o antibiótico, que vai eliminar as bactérias que estão causando a sinusite. Porque isso é uma doença bacteriana. A sinusite é bacteriana. Geralmente sim. Geralmente sim. Isso. Muito bem. E no caso, por exemplo, de... Isso serve para outros exemplos, por exemplo, outra coisa muito comum que as pessoas costumam se automedicar, apesar de não ser uma doença de inverno, é, por exemplo, um desconforto urinário. Uma infecção urinária, por exemplo, é outra coisa comum que as pessoas tendem a fazer uma automedicação. Isso pode ser muito perigoso. Demais. Inclusive levar o paciente até o CTI e até o óbito. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. A maioria das infecções urinárias, ela é encontrada na mulher. Ou pela uretra da mulher, está mais próxima ali e tudo. Bom, disúria, que é o termo técnico. O que é disúria? Ardência a urinar. Bom, está com uma ardência normal, aí bate lá na internet, ou um vizinho falou, a mãe falou, a irmã falou, compra esse remedinho que vai dar certo. Um remédio que não precisa de receita médica. Sim. Aí toma. Aí passa três dias a ardência a urinar já passa por uma dor na bexiga, na região suprapúbica aqui. Depois começa com uma dor aqui atrás, que a gente chama de jordano positivo, que já cometeu o rim, em ciência renal. Então essa paciente, em ciência renal não, dor renal, né? Dor renal. Então essa paciente pode estar com infecção urinária, iniciada naquele momento da tardência. Mas já agravada. E uma semana depois, por não ter procurado um médico, ter feito um exame de urina, uma urocultura para saber qual bactéria que está lá, já chegar no hospital já gravíssima, que a gente chama de septicemia, que é a sepse urinária. E sepse urinária o tratamento é centro terapia intensiva, CTI e antibiótico na veia, junto com soroterapia. Bom, a gente sempre fala disso, né? O nosso papel aqui na TV Pública é a gente falar e dar para a população esses exemplos e tentar fazer com que as pessoas entendam que não é uma coisa simples. Então eu gostaria de ver com a Soraya essa questão da quantidade de remédio e da posologia indicada pelo médico e por que a gente tem que seguir essa norma da quantidade de medicamento e falar um pouquinho também da questão da farmácia de manipulação. Bem, é importante o papel nessa questão de se realizar realmente o tratamento completo como está na prescrição médica é justamente na manipulação que a gente consegue fazer, ou seja, a partir do momento que a prescrição está dizendo que aquele tratamento deve ser feito durante um período, por exemplo, de 10 dias ou de 30 dias e que a posologia está indicando duas cápsulas, por exemplo, se for um de uso oral durante 30 dias, ou seja, o paciente vai levar 60. Então ele vai fazer, ele vai pagar por 60 e vai fazer o tratamento de acordo com o que foi determinado. Então a eficácia desse tratamento é garantido e é muito comum a gente ver no dia a dia das farmácias que muitas vezes quando o paciente tem acesso a medicamentos, a caixa de medicamentos que seria... Que são quantidades padronizadas, né? Padronizadas. Ele não compra, às vezes ele não compra a quantidade suficiente, não efetua o tratamento que foi prescrito, né? Dentro do prazo e com isso, com certeza ele vai ter de voltar ao médico e talvez com o gravamento dessa doença. Isso é muito comum a gente ver, né? Doutor Felipe, então, acontecendo isso, que a doutora Soraya acabou de dizer, ele volta para o médico, não combateu a doença, ou seja, ele continua doente e fez uma espécie de seleção, como a gente estava dizendo, nas bactérias que provocaram aquela doença, não é isso? Sim. Eu vou responder sobre a seleção bacteriana, né? Mas o que ela falou é importantíssimo, né? Porque, eu vou dar um exemplo, uma pneumonia, por exemplo. Que tem um período X para ser tratado. Isso. Tem vários antibióticos que podem ser prescritos, mas vamos dar um exemplo aqui da amoxilina com ácido clavulônico, que é amoxilina com clavulonato. 875 barra 125 miligramas de 12 em 12 horas, de 10 a 14 dias. Isso é o médico que vai definir? Isso. Mais uma azitromicina ou uma claritromicina, os antibióticos. Sim. Só que a amoxilina com clavulonato tem caixa com 7, tem caixa com 10, tem caixa com 14. Então, o médico prescreveu de 12 em 12 horas durante 10 dias, então são 20 comprimidos. Concorda? Sim. Amoxilina com clavulonato. Sim. Se são 2 por dia, 10 dias, 20 comprimidos. Isso. Aí, geralmente, por questão financeira, não sei, a questão do paciente, ele fala, ah, não, vou levar esse aqui que tem 14 comprimidos só. Então, aí faz somente 14 comprimidos. Ou 7 dias de tratamento, né? É 7 dias de tratamento, somente 14 comprimidos, que não foi o prescrito pelo médico. E isso na farmácia de manipulação não tem como ocorrer isso, porque o médico vai prescrever e dentro da embalagem, do frasco, vai estar lá os 20 comprimidos. Então, ele não tem como. Nós vamos detalhar isso daqui a pouco. Aí não tem como ele fazer errado, né? Não. Bom, em relação à resistência bacteriana, vou dar exemplo de novo da infecção urinária, por exemplo. A gente usa vários antibióticos. A amoxilina com clavulonato, o norfloxacino, o levofloxacino, o ciprofloxacino, enfim. O médico passa, vamos supor, o ciprofloxacino 500 miligramas de 12 em 12 horas durante 7 a 10 dias. Sim. 10 dias. 10 dias. E o paciente estava, ou o paciente estava com ardência urinar. Aí isso passa daí uns 3 dias. Isso. Geralmente, no terceiro dia, o antibiótico faz efeito. No terceiro, quarto dia, essa ardência urinar, a sensação de... O desconforto acabou, vamos dizer assim. Aí o paciente fala, ah, não, já melhorei. Só que o médico prescreveu 10 dias. Ele para no quarto. O que acontece fisiologicamente do ponto de vista do organismo humano? Ele selecionou, ele matou as bactérias mais tranquilas, digamos assim, para o público entender, e selecionou as bactérias mais fortes. Ah, e as mais resistentes continuaram. As mais resistentes. Aí, duas semanas depois, esse indivíduo, seja mulher ou homem, aparece de novo com a infecção urinária. Só que uma infecção urinária 2, 3 vezes mais forte do que a prévia, por conta da interrupção... Do tratamento. Entendeu? Aí vai ter que tratar tudo de novo. E aí, provavelmente com outro medicamento. Com outro antibiótico, porque o antibiótico anterior, prescrito pelo médico, ele tomou pouco e já não vai fazer efeito... Naquela bactéria. Naquela bactéria que está vindo novamente. Pois é, e aí a gente tem, voltando um pouquinho na questão da automedicação, da farmácia de manipulação para a gente fechar, no caso, a qualidade do medicamento, o princípio ativo é exatamente o mesmo. Validade, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Soraya. A legislação da Anvisa, quanto as farmácias de manipulação, é a mais rigorosa do mundo. Porque as pessoas têm um pouco uma ideia de que a farmácia de manipulação é uma coisa meio artesanal, meio caseira. Evoluiu demais. O Brasil é um dos países que mais evoluiu em questão de rigor e qualidade no seu desenvolvimento de técnicas, tecnologia, na manipulação dos seus medicamentos. Então, assim, a farmácia, poderia dizer que a farmácia de manipulação no Brasil é a que mais cresceu no mundo todo. Então, a estrutura hoje, e a fiscalização, ela é muito rigorosa, né? Então, nós somos fiscalizados tanto pelo Conselho Regional de Farmácia, como pelas visas estaduais e municipais, né? Sim. E, então, assim, seguimos, né? Foi muito bom, inclusive, nos últimos 15 anos, essa legislação, porque profissionalizou muito a área. Então, a tecnologia avançou. Então, hoje, a farmácia de manipulação tem controle de qualidade, né? Então, nossas matérias-primas, nossos ativos que a gente utiliza, passa por processos de qualidade, né? De controle, tudo, tudo certificado, né? Então, a qualidade, ela é garantida. Ou seja, foi uma evolução, né, na área. Foi muito, se evoluiu demais. Então, assim, uma opção para a população, de modo geral, para realmente conseguir fazer os seus tratamentos dentro dos prazos determinados. E evitar, principalmente, essas sobras, né? Quem tem, todo mundo tem caixinha. Nós comentamos sobre isso, as casas, as famosas caixas, né? De medicamento. Com as sobras de medicamento em casa. E mesmo porque o medicamento, quando a gente vai comprar, geralmente, o atendente, né? Ou se for o farmacêutico, ele fala, olha, esse medicamento aqui vale até tal data. E aí, você fica tranquilo que aquele medicamento... Aí, já é quase que uma, né? Que um... Sei lá, uma mensagem subliminar para você, olha, ele vale até tal data, eu não vou tomar ele todo. E aí, fica guardado. Então, se a gente for pensar, analisar o medicamento manipulado, ele tem essa vantagem que tripla, né? De ser a quantidade correta, né? Para ser utilizado no prazo correto. Para ser utilizado no prazo correto. E também, evita essa coisa da padronização, porque muitas vezes, como o Dr. Felipe falou, não é possível. A pessoa não tem dinheiro para comprar duas caixas, mesmo que ela não vá usar as duas caixas. Aí, ele compra um e aí não faz o tratamento porque não tinha dinheiro. Aí, você comprando aquela quantidade, né? E tem uma questão interessante também, às vezes, o paciente, principalmente hoje com a população idosa, né? O número de crescendo muito, a perspectiva de vida aumentando muito, a gente tem observado as pessoas tomando muito medicamento. Vários tipos de medicamento. Então, às vezes, numa mesma receita, tem vários medicamentos. 13, 14, 15. Então, é... Tudo isso? 13, 15 medicamentos? O paciente toma 18, 17 por dia. Então, isso pode causar também uma intoxicação e uma interação medicamentosa seríssima, né? Ah, por causa da compatibilidade dos medicamentos. Isso, isso. Ah, por isso que tem aquela famosa, né? É quase uma receita mesmo de... Ah, esse aqui você tem que tomar essa hora, esse aqui não pode tomar junto com esse, né? Tem que dar um tempo. Por exemplo... E tem gente que também não faz isso, né, doutora? Eu queria que você me explicasse isso. Porque, ah, não, vou tomar tudo de uma vez de manhã porque eu não penso mais nisso. É muito comum isso. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu sou prova de... Eu defiro tudo que ela falou e defendo. Eu manipulo. Eu não tomo remédio nenhum, não tenho doença nenhuma, mas eu faço uso de suplementos, né? Sim. Pode ir para a academia e tudo mais. Melatonina, né? Que não é só para o sono. É um assunto muito grande isso aí. Nós vamos falar um pouquinho disso depois. Tem o resveratrol, que é o que está presente no vinho, tinta seco e na uva, né? Que aumenta o colesterol bom, que é o que tem que estar, e diminui o colesterol bom. Tudo isso que eu estou te falando eu mando manipular. Sim. Para mim, como médico. Vitamina D, né? Vitamina D. D3. Sim, nós vamos falar disso no próximo bloco. Isso, que é primordial. Não adianta você tomar cálcio sem tomar vitamina D, porque a vitamina D é que vai absorver o cálcio. Então, assim, a farmácia de manipulação tem essas vantagens. E a outra pergunta que você fez? É a compatibilidade, mas vamos deixar para o próximo bloco. A gente vai para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco falando ainda sobre a automedicação e sobre esse assunto, sobre as vitaminas e os suplementos que as pessoas têm tomado muito. Bom, estamos de volta hoje conversando sobre os perigos da automedicação e do excesso também de vitaminas, como a gente vai falar hoje. Eu recebo a farmacêutica Soraya Moura e o médico Felipe Prato. Bom, gente, a gente estava falando no intervalo e você ia me dizer sobre a questão das vitaminas, mas a gente antes, para fechar o assunto, a questão da interação dos medicamentos. Muita gente, principalmente pacientes de doenças crônicas, cardíacos, que tem que tomar medicamentos preventivos e também para combater essas doenças, para mantê-las em um nível seguro. E aí tomam muito um outro tipo de remédio, né? Porque um remédio, às vezes, é bom para uma coisa, mas causa um efeito colateral. Aí você toma outro remédio para combater aquilo e aí você vai entrar numa ciranda medicamentosa, não é, doutor? É, por exemplo, vou dar dois exemplos, não clássicos, mas exemplos comuns, assim. Triglicérides e colesterol alto, né? A fonte de receber, de aumentar isso na nossa corrente sanguínea são diferentes. Mas, assim, por exemplo, para triglicérides você tem o fenofibrato, o ciprofibrato, o bezafibrato. E para colesterol você tem sim vasatina, para vasatina, atorvasatina, rosovasatina e pitavasatina. As estatinas. As estatinas, é. Por exemplo, o bezafibrato, que é um dos triglicérides, não pode com estatina. Não é que não pode, não é aconselhado. Porque pode aumentar uma enzima que chama creatina fosilquinase, que é a CPK, e a pessoa ter rabdomióris, que é uma doença grave, que você vai, tipo, entre aços, derretendo o músculo ali. O músculo começa a doer e tal. Então, tem pessoas que falam, ah, esse remédio é bom para triglicérides, e eu estou com colesterol também, então eu vou começar a tomar ele. Aí começa a ter dor muscular e tudo, e pode até ir para o CTI por conta de rabdomióris, que pode causar em ciência renal e a pessoa ir até para hemodiálise. Isso é um exemplo. O outro exemplo, isso não sou eu que estou falando, é como comunidade científica inteira, mundial, remédios para gastrite. Sim. Mas eu não estou falando da ranitidina, por exemplo. Eu estou falando do omeprazol, do pantoprazol, do exomeprazol e do lanzoprazol. Esses são mais comuns, a população já entende, né? Isso. Já conhece esses. O omeprazol é o mais conhecido que foi o primeiro que... Eu não estou condenando o omeprazol, mas assim, pacientes que infartaram, ou então tiveram uma angina, que é a dor no peito, foi para o cateterismo, viu que tem uma artéria coronária entupida e colocou aquela famosa molinha, que é o estente, é contraindicado, se esse paciente tiver gastrite, esse paciente tem que tomar para o resto da vida o ácido acetil salicílico, que é o AS. Para que o ácido acetil salicílico? Para o estente não entupir. Para evitar o entupimento dessa artéria do estente, né? Porque o estente ele dura aí de 15 a 20 anos. Sim. E tomando o AS. Tomando o AS. Isso. No caso desses remédios para gastrite, o pantoprazol, o lanzoprazol e o exomeprazol não tem problema juntar junto com o AS. Mas a sociedade cardiológica, a sociedade europeia, americana e brasileira, ela desaconselha o uso de AS com o omeprazol, porque ele diminui a eficácia do AS. Ele neutraliza um pouco a ação do medicamento. Então, dificultando o funcionamento do AS, esse estente pode entupir e esse estente entupindo esse paciente pode ter outro infarto. No mesmo... Então, olha só a gravidade. Vamos supor que o paciente tome só o AS por conta do estente. Aí conversa com a vizinha lá, 8h30 da noite, falando, meu estômulo está doendo. Aí a vizinha dá para ela uma caixa de omeprazol. Ela começa a tomar, passa um mês e meio, três, não sei, só Deus sabe, né? O paciente infarta, na hora que vai fazer o cateteria, você vê que o estente entupiu. Então, assim, é muito grave. Pois é, se as pessoas usassem o Google e usassem também os perigos e o que que envolve, né? Porque eu não sei como, ou seja, sei, né? A internet, ela tem tudo. Ela é uma... Ela veio para melhorar muita coisa, mas ela também tem os seus perigos, né? E as pessoas não têm essa consciência. Olha, mas será que tem algum problema? Ou seja, a questão é sempre procurar um profissional de saúde, procurar um médico para ter segurança do que está fazendo, né? Sim, com certeza. Uma outra questão que eu gostaria da gente falar, saindo um pouquinho da questão dos medicamentos, é a questão dos suplementos e das vitaminas. Hoje a gente vive... Eu acredito que a gente vive uma mudança de expectativa das pessoas. Elas estão quase como uma ditadura da saúde, da boa alimentação, do fitness e existe. Mas só que essa saúde, ela não é comprada na farmácia. É, com certeza. Ela vem de exercícios físicos, de uma alimentação equilibrada, de uma busca de uma qualidade de vida em todas as etapas da vida. Só que é mais fácil você ir ali e comprar uma pílula que emagrece, você ir ali e comprar uma vitamina, você ter um sono bom com o outro, de repente até um medicamento mesmo. Então eu queria que a gente conversasse agora, e começar um pouquinho pela Soraya, falando dessa ação, e eu não sei também se nas farmácias também se manipula vitaminas e complementos e suplementos, e o perigo disso em excesso também, que deve haver, né? Com certeza. Até a água em excesso faz mal. Sim. Então vamos começar. O que você pode me dizer sobre essa questão? Se evoluiu muito na questão dos medicamentos e nas certificações e tal, para essa área também é possível? Muito. É? Com certeza. Isso cresceu também? Cresceu, sim. Hoje a diversificação de suplementação é muito grande, e a procura é muito grande. Só que evoluiu na questão de os profissionais também hoje se especializarem nessa área, né? Então hoje, assim, nós temos profissionais médicos, nutricionistas, que fazem, efetuam os atendimentos, as consultas, e fazem também as precessões com acompanhamento. E a questão também do próprio profissional da academia, né? Ou seja, a gente é comum... A pesquisa, né? É, com certeza. É muito comum também ver, do mesmo jeito que a vizinha que indicou o medicamento, você vê também o colega ali dentro da academia também indicando algum suplemento, tá? Toma isso que vai aumentar a sua energia, toma isso. Não há necessidade disso. A partir do momento que você tem disponível profissionais médicos que atuam nessa área, nutricionistas que atuam nessa área, e o farmacêutico, para orientar dentro das farmácias, principalmente em questão das dosagens, é muito, é muito assim, está disponível, sabe? O dia todo. Então, você, mediante uma prescrição de suplementação desses profissionais, você consegue ter resultados. Uma outra questão também, que você falando, me veio à cabeça agora, é, saindo um pouquinho dessa parte profissional e industrial dos medicamentos, aquele número de pessoas que também ainda recorre ao princípio ativo quase que in natura, por exemplo, em chás, que isso também está muito disponível no Google. Qual que é a sua opinião dessa medicina natural? O que que existe de comprovadamente que a pessoa pode usar, ou é melhor mesmo ela manipular o medicamento em vez de tomar um chá, que também tem aquele princípio? Como é que a gente poderia? Porque muita gente também usa esse tipo de medicamento caseiro, né? É cultural, né? Cultura do brasileiro, né? Que, aliás, inclusive a ciência veio daí, né? A gente tem uma flora muito diversificada, né? Nós, é favorável para nós, né? Mas só que também tem seus riscos, né? Então, falam muito que em relação aos fitoterápicos, né? Ah, o fito, o fito é uma planta. Vem de planta. Fito é planta, isso. E o terápico, a terapia, ou seja, você está fazendo tratamento através de plantas. Então, também tem suas contraindicações, suas reações adversas. Então, o uso indevido, às vezes, de um fitoterápico pode levar também a uma cefaleia, ou seja, a dor de cabeça forte, dores abdominais, diarreia. Eu sei que é uma questão polêmica, né? Porque existem pessoas que não têm acesso nos grotões do Estado e do país. E essa medicina natural, ancestral, a gente sabe que ela existe, tanto é que muitos remédios vieram daí. Mas aí, essas interações também podem acontecer. Tudo que acontece no campo do medicamento industrializado também pode acontecer no campo. O excesso, o uso indevido. Com certeza. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da fitoterapia. Todo mundo conhece a cúrcuma, que é o açafrão. Sim. O açafrão está mais do que comprovado, é um dos maiores anti-inflamatórios que existe no mundo. Não farmacológicos. A gente tem o cetoprofeno, a gente tem o diclofenato de sódio. Sim. É isso? Mas em quantidades excessivas, pode fazer mal. Sim, isso é renal e tudo. Eu faço uso constante de açafrão diariamente. Ele desinflama o corpo inteiro, é um antioxidante potente, só que tem que ser na dosagem certa. Sim. Uma coisa interessantíssima da gente falar, mais uma vez na internet, a gente tem as redes sociais. Sim. Instagram, Facebook, enfim. Então, hoje em dia a gente vê pessoas dando dicas... Indicando, né? Dando dicas de exercício físico sem ter feito um curso superior de educação física. Sim. Hoje em dia a gente vê pessoas dando... Que não são nutricionistas, por exemplo, né? Dietas. E reeducação alimentar que não fez nutrição, que é curso superior, e não fez medicina e a nutrologia, que é a pós-graduação do médico que é nutrólogo. Sim. Então, assim, é difícil, né? É, e vale aquela máxima, né? O que vale para uma pessoa não vale para a outra, né? Isso. Então, o público, a população fica num mato sem cachorro. Não sabe porque um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Justamente por conta dessa democratização. Não estou falando que a culpa é da internet. Sim. Mas é tanta opinião e tanta... Ah, isso faz bem. Aí o outro médico fala, não, isso faz mal. Não, né? Mas isso aí é uma coisa que tem que ir ao médico, ao farmacêutico, ao nutricionista, ao educador físico. Ou seja, ao profissional de saúde. O profissional de saúde. Presencial, olhando no olho, conversando, né? Dialogando, para ter a informação correta. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais Opinião Minas para você. Estamos de volta. O papo hoje é sobre os perigos da automedicação e agora nós vamos falar também do consumo excessivo de medicamentos. Hoje a farmacêutica Soraya Moura e o médico Felipe Prado. Pois é, vamos falar agora então do consumo de vitaminas. A gente está vivendo aí essa era de geração saúde há muito tempo, mas hoje em dia a gente tem uma geração saúde que tenta comprar isso na farmácia em forma de polivitamínicos que são muito difundidos e que acho que mal não fazem, né? Não é, doutor? Não é, Soraya? Ou fazem? É, com certeza. Quem tem mais prioridade para falar isso, perícia e Soraya, mas eu queria só introduzir, tem pacientes meus que chegam no consultório e falam, e me perguntam assim, Felipe, por que você está me passando a vitamina D3? Que é aquela que precisa para sintetizar o cálcio. Primeiro lugar, porque você pode tomar 10 litros de leite por dia que tem cálcio. Aliás, isso é até um mito, porque se você comer 3 folhas de couve tem mais cálcio do que 1 litro de leite. É. Mas isso aí não é o assunto de hoje. Deixa para a gente falar isso no dia de nutrição. Eu estou te passando a vitamina D, porque você pode tomar 10 litros de leite por dia, que se sua vitamina D estiver baixa, o cálcio todinho que você tomou vai ser eliminado nas fezes. Você não vai absorver. Aí ele vai e fala assim, mas eu estou tomando aquele polivitamínicos que a gente compra na farmácia. Aí eu vou e falo, como todo médico deve falar. Pode continuar tomando, normalmente. Só que a vitamina D que contém esses polivitaminos tem vitamina D. Só que tem 17 unidades, não é miligrama, é UI, UI, Unidade Internacional. Tem 17 unidades, 22 unidades por dia. O corpo humano precisa pelo menos de mil UI de vitamina D3 por dia. Nossa, ele tem quase 100 vezes menos. Tem paciente que para atingir o valor de referência, que é pelo menos acima de 20, hoje em dia tem trabalhos mostrando que ela tem que ficar entre 50 e 100, tem algumas divergências. Tem paciente que para atingir esse valor tem que tomar 14 mil unidades por semana. 14 mil unidades por semana são 2 mil unidades por dia. E esses polivitaminos tem 20, 30 e poucos unidades de vitamina D. Ou seja, não é por aí que ele vai conseguir. Então eu falo com ele, continua tomando seu polivitamina, não tem problema nenhum. Mas você tem, eu tenho que te suplementar com a vitamina X que está deficitária no seu corpo. E tudo isso é feito a partir de exames, né? Você detecta com exame de sangue. Exame de sangue. Pede vitamina D3. Muito bem. E aí, Soraya, o que você pode falar a respeito dessa suplementação? E como que a pessoa poderia, né? O que ela pode fazer para saber como que ela está, se ela está em dia com essas vitaminas? E complementando isso que o Felipe falou. É justamente através dos exames, né? Ou seja, ela vai ao médico, né? E consegue ali, através dos exames, comprovar essa deficiência, né? E igual o doutor falou, é a necessidade, né? De realmente fazer a suplementação, né? É uma das vitaminas que mais se faz reposição hoje, que se suplementa, é a vitamina D. E é a mais necessária. Então, e o que acontece é isso. É porque, vamos explicar para o telespectador, é porque a população está envelhecendo, tem o problema da osteoporose, do osso, e ficando fraco, né? Isso, a perspectiva de vida maior. Então, assim, em muitos casos usa preventivamente e para se fazer a correção mesmo da deficiência, né? E o que se observa é isso, o que tem disponível, são os polivitamínicos, as dosagens muito baixas. Então, isso ficaria incompatível, assim, sem estar tocando muito na questão da indústria, mas, por exemplo, um polivitamínico com a vitamina suficiente para as pessoas, ele seria muito... Não, não tem. Não tem. Não teria como fazer. Não, não existe. É individualizado. Não tem um polivitamínico que tem mil unidades de vitamina D por dia. Mais o que precisa de fósforo, de B2. Tem todas as vitaminas. Um pouquinho de cada uma. Um pouquinho de cada uma. É, um pouco de cada uma. E ele pode tomar o polivitamínico até duas caixas por mês, que a vitamina D não vai sugerir. Tem gente também, tinha uma época, acho que quando eu era criança, que também tomava muita vitamina C, né? Aquela vitamina C naquele efervescente. Agora, olha só que interessante, a natureza nos dá isso, Deus nos dá isso. Acerola, limão, goiaba, morango, é melhor do que você ir lá e comprar um comprimido, uma cápsula efervescente de vitamina C, que a gente conhece, tem vários no mercado, e toma. Você nem gasta dinheiro, você pega no pé lá, se você tiver um sítio, espreme três limões na água e toma. E está pronto o reposto da vitamina D. É o percentual que você precisa para aquele dia. Agora, vamos falar de uma coisa que não é bem uma doença, mas que atinge muita gente, que é insônia. Muita gente toma remédio, que aí é uma outra classe de medicamento, mas que existem vitaminas que melhoram, minimizam isso, né? Por exemplo, melatonina é para sono? A melatonina, igual a vitamina D, todo mundo sabe que é para osteoporose, mas não é só para osteoporose. Tem milhões de coisas, inclusive até prevenção de câncer. Isso aí, depois, em uma outra oportunidade, a gente pode até falar. Sim. A melatonina também não é só para sono, é para tudo, memória, concentração, muita coisa. Então, a melatonina tem de 3 miligramas, de 5, de 10, ela é um indutor do sono, tá? E a melatonina é um hormônio produzido por uma glândula que está localizada aqui atrás, no nosso cérebro, no mesmo encéfalo, que chama glândula pineal, que controla o ciclo circadiano. Já ouviu falar no ciclo circadiano, que é a vigília, acordado e o sono, que é a hora que você vai ter sono. É, por exemplo, eu tenho, né, a gente que é jornalista, tem muitos colegas que, às vezes, fazem plantões ou que trabalham nas madrugadas. E são colegas que, geralmente, tomam suplementos de... Porque você muda esse ciclo, não é? Ciradiano, muda totalmente. E tem uma coisa muito, não é nem interessante, é uma coisa mandatória. A melatonina, ela só vai, o sono só vai chegar se o ambiente estiver escuro. Se você tomar melatonina, vamos supor que você tenha a intenção de dormir às 21 horas. Sim. Se você tomar melatonina às 21 horas e começar a mexer no Instagram, no WhatsApp, não adianta nada. Porque melatonina é luz dependente. Se a luz estiver apagada, ela vai agir. Se a luz estiver acesa, ela não age. Olha, que interessante. Então, nós vamos, nós temos mais para falar, mas a gente vai ficar por uma próxima vez. Soraya, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o seu convite. Felipe, obrigada. Eu que agradeço, Amina. Acho que foi super esclarecedor, tá vendo? A gente fica por aqui, um ótimo dia para você e o Opinião Minas volta amanhã. A gente fica por aqui, um ótimo dia.